Arrua, boa tarde! Aqui está Isalinka Lister, back right here in Wosnandushi Isla, para uma apresentação especial para nós. Right here in Green Square, nós temos a Feria de Esperança. A minha amiga também canta com o meu amigo Nandi Buleria, para esperar a nossa natureza para uma noite cheia de esperança, alegria e gozo. Boa tarde! Sub indo by broth3rmax